Vamos resolver a questão de número 158 do caderno amarelo do Enem 2019. É uma questão de logaritmo, para muitos é visto como uma questão difícil, mas você vai ver que se você domina bem as propriedades sobre logaritmos, ela é uma questão tranquila. Vem comigo! Vou fazer aqui juntos, então, essa leitura, pessoal, para a gente poder matar essa questão. O quadro mostra a escala de magnitude local, MS, de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo. Então, a gente vai ter um terremoto pequeno, quando sua magnitude local estiver entre 0 e 3,9. Um terremoto ligeiro, quando estiver ali entre 4 e 4,9. Poderado, quando a magnitude estiver entre 5 e 5,9. Por aí vai. É uma tabelinha de fácil interpretação. Pode-se calcular a magnitude local. Para se calcular, a magnitude local usa-se a fórmula MS igual a 3,30 mais log de A vezes F, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo. Em micrômetro, que F representa a frequência da onda em hertz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros e frequência de 0,2 hertz. Utilize 0,3 como aproximação para log de 2. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como... Bem, pessoal, a questão, de fato, assusta. Mas, com uma boa interpretação, você vê que é um cálculo bastante simples. Claro, eu preciso dominar o logaritmo. Olha só. Tem essa fórmula. M de S é ali o 3,30 mais log de A vezes F. Então, sem estresse, pessoal, aqui. M de S é igual a 3,3, não precisa botar aquele zerinho, mais log de A vezes F. Ele deu aqui, o A significa a amplitude. E ele falou que a amplitude, olha, máxima era de 2.000, né? Então, o A é 2.000. Vou substituir aqui, pessoal. 2.000 vezes o F. Também foi dado. O F representa a frequência. Olha, escreveu para a gente. E foi dada a frequência de 0,2. 0,2 que você já pode escrever, caso queira, como 2 sobre 10. Eu já vou fazer isso para cortar o zerinho ali de dentro. Corta um zerinho aqui. Então, olha que tranquilo, pessoal. MS é igual a 3,3 mais... Bom, eu vou ter log de 200 vezes 2, né? Ou seja, 400, né? Esse 400, pessoal, eu vou visualizá-lo assim. Uma das maneiras que a gente pode fazer isso é assim. Imagina o 400 como sendo 4 vezes 100, por exemplo. Da maneira que eu estou visualizando aqui agora. Há outras, né? 4 vezes 100. E aí, como há uma multiplicação, utilizando a propriedade do produto, né? Você pode abrir uma soma de logs. Isso vira o log de 4 mais o log de 100. É o que eu falei. O pleno domínio das propriedades te conduz a resolução com mais facilidade. Então, M de S vai ser dado por 3,3 mais log de 4. Vamos visualizar o log de 4 como log de 2 ao quadrado. E o log de 100, pessoal? Bom, como a base é 10, né? Não precisamos escrever, mas a base é 10. 10 elevado a quanto? E dá 100. 10 ao quadrado. Então, o log de 100 é 2. Aqui deu 2. Sem estresse nenhum. Continuando, M de S, então, é 3,3. Aqui, a propriedade do peteleco. Eu vou jogar o 2 para frente, multiplicando o log de 2. Mais aquele 2 que já tínhamos. O log de 2 foi dado. Ele mandou adotar como 0,3. Bem tranquilo. Vou trocar aqui, então, por 0,3. Com esse 2 na frente, pessoal, 2 vezes 0,3, isso vai dar 0,6. E pronto. A gente pode só somar isso agora. Eu tenho 3,3 mais 2 vai para 5,3. Mais 0,6 vai para 5,9. E aí, essa magnitude está aqui, né? Olha, 5,9 está cravado aqui, menor ou igual. Então, considera que temos um terremoto moderado, pessoal. Vamos lá achar a opção letra C. Eis aí, então, a nossa resposta. Espero que tenha ficado claro para você e que você tenha gostado desse vídeo. Bom, beijo grande no teu coração, todo dia, segunda a sexta, tem questão do Enem aqui. Então, cola aqui, equaciona, que você vai mandar muito bem no Enem. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.